Como é que eu sou bem, eu sou bem, eu acho que eu sou bem, eu sou bem, eu sou desatrizou, né? Deve ter tudo já, tá, pô, ficou um jogo mal bonito. O jogo ficou bonito, galera. Será que ele é todo zoninho, galera? Galera, será que ele é todo... Nossa, galera, o jogo ficou bonito. O jogo ficou bu... Bonito! Galera, eu amei o jogo, galera. Galera, eu amei o Super Versus nessa televisão. Ficou lindo, galera. Ficou lindo. Tá, né? Galera, ficou lindo o jogo, galera. Ficou lindo o jogo. Galera, eu amei essa atualização, galera. Tá muito bonito, galera. Menos o guarda que tá com... Tá com um capacete de negócio lá pra respirar. Não tá, galera. Ficou na câmera, deixa eu ver de novo. É, ele tá com um negócio de respirar. Sei lá qual é o nome dele. Como que eu consegui fazer aqui? Tá bom, né? Meu Deus. Ok. Ok. E aí, o jogo ficou lindo, né? Lindo até demais. Tá, porra. Galera, tá difícil. Ó, galera. Vamos fazer no coin? É sério isso? Vamos ver. Ah, eu peguei no coin. Come on. Oh, meu Deus. Ok. Esse cachorro aqui é muito bom. Da hora. Galera, eu acho que nem aquela hora eu ia morrer, galera. Nossa. Galera, eu acho que nem aquela hora eu ia morrer. Cansei.